Olá, meu nome é Maísa, eu moro em Rotemburgo, em Gop de Tauba, e eu quero mostrar, através de alguns pequenos vídeos, um pouco da cidade em cada uma das estações. Eu acho bem impressionante como a natureza muda, como a cidade muda, as decorações, os canteiros, é tudo muito bonito. Então, através desses pequenos vídeos, eu quero mostrar para vocês um pouco da cidade de Rotemburgo, de Tauba, na Alemanha. Hoje a gente fez um passeio breve, num dia característico de inverno. A temperatura hoje estava entre menos 5 graus, logo cedo de manhã, e agora no meio da tarde, 3 horas, está 0 graus. O dia amanheceu bem, tudo bem congelado, e a gente veio dar uma passeada aqui, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Água? Água? Cadê a água? Água. Cadê? Água. Vamos procurar a água? Onde está? Não. Não é aqui, é lá no outro lugar. Põe aí! Põe aí! Gente, pelo menos, menos um, pelo menos, aqui, 0 graus. A temperatura é 0 graus, a temperatura mais alta do dia. Impressionante essa situação de vir nesse jardim, quando está tudo florido, e é agora que não tem nada nas árvores. É muito impressionante pensar na renovação todo o ano. Renovação todo o ano. Deixa eu ver. Olha, é gelo. Está muito gelado. Não, no Brasil está sol, calor. E aqui, onde não pega sol, ainda está tudo congelado. Esse lugar aqui é muito bonito. E lá tem toda a vista para a cidade. A iluminação do sol faz toda a diferença. Aqui é a vista para a cidade, e esse é o lado, no muro, que não tem o lugar para andar em cima. Aqui embaixo, aqui embaixo, é o lugar para andar em cima. Aqui embaixo é o válido do Rio Taoba. A parte dele, o começo dele, né? O baixo está bem escuro. Aqui embaixo, é o caminho, que você pode fazer todo o controle, na verdade, o brilhador do muro. E sai aqui no Gurgato, que é esse lugar. em volta de todo ele, lá do outro lado eu tava filmando agora pouco, e o outro pedaço a gente tem o mundo também. Eu acho muito impressionante aqui, deve ser na Alemanha toda, mas aqui em Rotterdam que eu tô acompanhando, que todas as estações, todo mês, não sei exatamente qual o período que eles faziam isso, mas eles, em toda a cidade, fazem canteiros de flores diferentes, e agora que estamos no canteiro de inverno, essas coxas, que suportam o inverno, aí essas flores, essas bolinhas, que suportam o inverno, as flores vermelhas, bem característico de inverno. E aqui eles já limparam a fonte, e todo aquele verde, e o amarelo também fica lá caindo, mais nadinha nas árvores, e é impressionante a limpeza que eles fazem, né? Umos dias atrás eu ficava vendo os caminhões, aqui dentro, com certeza estavam limpando e varrendo todo o jardim, porque senão não estaria verde o chão, de tanta folha, e esse é o jardim que ficou agora aqui, ó, e esse espaço aqui, tinha algumas estatas, que foram cobertas agora, por causa da neve, né? Eles olham que amanhã é bem neve. Esse daqui é o jardim das lavras, e aqui mais um pedaço da pedra do olho. Acho que dá pra ver um pouco, olha lá embaixo, tá bem, tá tudo congelado, onde não pega o sol, ainda está congelado. Aqui começa um dos caminhos que dá pra fazer ao redor do muro, ó. Você sai aqui desse portão, no meio do muro, e desce. E aqui está todo o caminho. É interessante, porque no verão tem tanta folha que não dá pra ver através das folhas, né? Mas no inverno fica tudo tão... Sem folhas, que dá pra ver através das galhas daí. Muitas vezes dá pra ver muito melhor a paisagem, casas e outras coisas, né? E a gente vem passear, mesmo que esteja a zero grau. E aqui, ó, pra finalizar o passeio de hoje, a gente está passando no meio da vinha. Aqui em Rottenburg, tem esse vale do Tauba, e tem viveiras. Eles têm festa da uva aqui. Aqui embaixo, onde não pega sol, porque o sol não vai, ele não some, né? Ele passa sempre na lateral no inverno. Então, esse pedaço aqui, onde é tudo branco ainda, o sol não pega muito. E aí E aí E aí E assim ficou pronto.